Então, se você que está nos assistindo quer ter saúde, você não pode deixar refrigerante entrar na sua casa. Nem o diet. Porque o diet é a situação da época pior ainda. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim Eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado. O resto é conversa fiada. Porque se você sair do açúcar e cair no adoçante, o adoçante não causa mais dano ainda do que o açúcar. Porque, por exemplo, o aspartame, ele cai no seu sangue, parte dele vira ácido fórmico, que é um veneno para matar a formiga. A sucralose é um inseticida. Aliás, estava sendo descoberta como inseticida. Então, causa uma série de problemas. Sem falar, ela tem dois átomos de cloro. Então, você vai vendo que todos esses adoçantes, o único que, por enquanto, ainda não começou a ter publicações deletérias sobre ele, mas eu não sei como é que vai ser no futuro, é a estévia. Então, a minha recomendação é o seguinte. Tome o seu café sem nada. Agora, já que você não consegue, você não pegou esse hábito ainda, que é um grande hábito, então, adoça com estévia. Essa é a única opção. Qualquer outra opção, você está procurando problema. Porque se você fizer com aspartame, ou se você tiver Alzheimer na família, vai facilitar Alzheimer, vai facilitar Parkinson. Se você fizer com a sucralose, você vai ter problema do cloro, vai ter problema de tiroides, e assim por diante. Eu poderia descrever qualquer um deles aqui. A sacarina, que causa câncer, entendeu? O ciclamato, que vai no mesmo caminho. Então, não sobra nenhum. O único que sobra, por enquanto, é a raiz da estévia, que, por sinal, o Brasil tem a melhor estévia do mundo. O ciclamato, que vai no mesmo, é a raiz da estévia do mundo.